Mas, amados, tudo bom? Quero ler um texto aqui com vocês, um texto de suma importância para aqueles que querem evangelizar as testemunhas de Jeová. É um texto que precisa de meditação. Mas, antes de ler esse texto, vou ler um como base, que é a pregação de Estevão, em Atos, capítulo 7, versículo 35. Diz assim, A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo, Então, Deus, ele enviou um anjo que apareceu a Moisés na Sarsa, correto? E esse anjo passa uma mensagem para Moisés. Então, não foi o pai que apareceu a Moisés na Sarsa, e que conversou com Moisés na Sarsa. Quem foi? Foi o próprio anjo. Então, vamos lá, em Gênesis, em Gênesis, em Êxodo, no capítulo 3. Diz assim, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma Sarsa. E olhou, e eis que a Sarsa ardia no fogo, e a Sarsa não se consumia. Então, apareceu para ele um anjo, o anjo do Senhor. E Moisés disse, Então, você observa que Deus, do meio da Sarsa, bradou a Moisés. Agora, quem é que estava no meio da Sarsa? Era o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, a Bíblia o chama de Deus. Se fosse ali, no caso, Deus falando por meio do anjo, era para estar escrito. Então, Deus falou por intermédio do seu anjo, dizendo, Moisés, Moisés. Não. A Bíblia diz que Deus, do meio da Sarsa. Ou seja, era aquele que estava na Sarsa, que bradou. E mais uma prova do que eu estou falando, está no versículo 6, que diz. Mas, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, se fosse um simples anjo, anunciando como um profeta a mensagem do pai, por que ele iria cobrir o seu rosto com medo de olhar para Deus? Correto? Se ele temeu olhar para Deus, não é porque ali está simplesmente um profeta, ou um mensageiro apenas. É porque ali estava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E esse Deus de Abraão, o de Isaac e o de Jacó, é o que brada do meio da Sarsa, e que a Bíblia o chama de Deus. Correto? Então, isso aqui é uma passagem fantástica. Fantástica. Se você for ler todo o capítulo 3, você vai ter mais certeza disso que eu estou falando. O capítulo 3, no versículo 14, diz. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel. Eu sou, me enviou a vós. Então, quando Jesus fala eu sou, os judeus acham que ele está se comparando ao pai. Mas não, ele está dizendo. Eu sou mesmo. Eu sou aquele que estava lá conversando com Moisés em Atos, em Êxodo capítulo 3. Que eles achavam que ele estava abrasto mesmo, porque ele estava falando do pai. Mas não era. Ele disse, eu sou porque aquele anjo disse que eu sou. E os testemunhos de Jeová traduzem como eu tenho sido. Sem necessidade alguma, né? Então, aqui está mais um texto. Medite nele. E a gente vai meditar nesses textos nos próximos vídeos. Tá? Fique com essa palavra. Medite. E vamos ganhar esses textos de Jeová para o Senhor e Deus, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.